Música Nós estamos de volta com o Notícia da Manhã para falar de saúde. Hoje o nosso quadro vai mostrar um problema muito comum entre os brasileiros. É a hérnia de disco, que atinge mais de 2 milhões de pessoas por ano. E acontece quando um disco vertebral termina comprimindo o nervo. Raíssa convive há 7 anos com duas hérnias de disco. Nos períodos de crise, ela precisa readequar a rotina. Eu evito pegar peso, usar salto, caminhar muito. Eu procuro ficar um pouco mais sentada, mesmo trabalhando ativamente, caminhando. A empresária perdeu 32 quilos para minimizar a carga sobre a coluna. Após a cirurgia de redução de estômago, se viu livre das dores lombares por 4 meses. Mas o incômodo voltou. Ela agora está de cirurgia autorizada para tratar a hérnia, mas não tem coragem de fazer o procedimento. Eu vou tentar ao máximo conseguir conciliar o meu dia a dia sem a cirurgia. Porque realmente tem, agravou bastante. Elas cresceram, os problemas decorrentes dela também. E aí a gente está tentando escapar da cirurgia fazendo esses paliativos. A hérnia discal é o extravasamento do líquido gelatinoso que compõe o disco situado entre as vértebras da coluna. Ele funciona como um amortecedor. Com o disco prejudicado, uma vértebra toca na outra, causando dor e outros sintomas. O paciente pode sentir dormência, fraqueza em um dos braços ou uma das pernas, formigamento, queimação desconfortável, torcicolo e espasmos musculares. O tratamento pode ser à base de remédio, cirurgia ou com fisioterapia. Fugindo dos métodos tradicionais, com choque, luz vermelha e gel, esta clínica aposta na osteopatia, para cuidar dos pacientes com hérnia de disco. A gente avalia várias outras estruturas que têm relação com a coluna, no caso com a coluna lombar, como o diafragma, alguns músculos, órgãos, vísceras. E melhorando o trabalho, a estrutura, a função dessas outras regiões, a gente alivia a sobrecarga na coluna. Ou seja, é um alívio, é uma resposta que tem um alívio na hora, e esse alívio se mantém por um tempo bem mais prolongado. Associado à fisioterapia, o paciente pode fazer exercícios extraídos do pilates, um meio de fortalecer a musculatura e minimizar as chances da crise voltar. Nós usamos sempre o exercício. No caso, o pilates, que não usamos o pilates convencional, mas a gente usa exercícios baseados no pilates, para que a gente retorne o fortalecimento. Permitindo que esse paciente retorne à vida cotidiana, à atividade laboral ou à atividade esportiva. Flávia mantém a rotina de acompanhamento fisioterápico. É o meio que a policial descobriu para reencontrar o bem-estar físico e emocional. Além de melhorar o meu estado emocional, melhora o físico, eu vou para casa, relaxo, consigo fazer minhas atividades diárias, consigo me divertir, consigo ter uma qualidade de vida bem melhor. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema aqui no estúdio, recebendo o médico ortopedista Samuel Martins, que vai nos explicar melhor sobre hérnia de disco e os seus tratamentos. Doutor Samuel, bom dia. Obrigado pela presença aqui no Notícia da Manhã. Tudo bem, Tiago? Bom dia. Bom dia, telespectadores. Estamos aqui à disposição para ajudar a tirar algumas dúvidas aí. Muito bem. A gente já tem uma imagem aqui, aparentemente uma dor lombar, mas o que que difere a dor proveniente da hérnia de disco da dor nas costas comum? Certo. Bem, normalmente a lombalgia é um termo que se dá a essa dor que acontece entre o fim dos espaços costais e a região glútea, né? Essa dor lombar é uma das dores mais frequentes no consultório médico, perdendo apenas para a cefaleia. O que difere é que apenas 60% dessas dores lombares normalmente evoluem ou podem aparecer junto com a irradiação, que normalmente é a dor mais característica pela hérnia de disco, né? Então ela vai terminar irradiando para outras partes do corpo. Isso. Nem sempre ela vai irradiar ainda. Ou seja, em 60% dos casos ela pode aparecer com essa dor irradiada, que é a dor mais característica da hérnia de disco, tá certo? Vamos passar para outra imagem aqui. Aqui nós temos uma compressão do nervo, que é essa parte que já está dentro. Isso necessariamente vai acontecer, doutor? Isso. Nem sempre isso vai acontecer, né? Essa dor irradiada, como a gente conversou, que é a dor característica da hérnia de disco, ela pode vir. Tem algumas causas. Entre uma das causas é a hérnia de disco, outras causas podem ser, por exemplo, uma compressão durante o trajeto do nervo, não necessariamente provocada pelo disco intervertebral, ou seja, um músculo piriforme, por exemplo, ou alguma infecção. Ou seja, pode ter outros motivos. Nem sempre essa dor irradiada é em função do disco intervertebral. Dentre a classificação das hérnias de disco, que se dá com base normalmente na ressonância, que é o exame de imagem mais aguçado para fazer o diagnóstico dessa patologia, ela pode ser classificada em protusão, extrusa e sequestrada, que é quando, então, o disco intervertebral sai mais desse espaço entre as vértebras e aí sim pode provocar essa compressão, seja ela mecânica ou então reação inflamatória no nervo. Vamos avançar aqui para a terceira imagem, então, que aí já está pontuando essas três situações que o senhor colocou. Pois não? Isso. Bem, o disco vertebral é composto de quatro componentes. É composto do núcleo, que é formado principalmente por proteoglicano, uma proteína e colágeno. Esse ânulo fibroso, que são anéis de colágeno. A placa superior e a placa inferior. Durante a vida e por determinados fatores, podem auxiliar e podem causar isso. O tabagismo, como foi mostrado na reportagem, o excesso de peso, o sedentarismo também pode causar isso. Algumas profissões também são profissões que têm uma certa predisposição, como, por exemplo, pessoas que ficam muito tempo sentado como motorista, ou então profissões que trabalham com muita vibração, são profissões que são fatores predisponentes para aparecer isso. Quando isso acontece, esse interior perde o proteoglicano, o disco passa a ser desidratado e aí ele perde essa capacidade de amortecimento. Quando ele perde essa capacidade de amortecimento, então a pressão e toda essa parte de amortecimento que se dá durante os movimentos, eles vão sobrecarregar também a parte do ânulo. E aí ocorre a ruptura do ânulo e esse extravasamento do material do núcleo em direção a esse espaço onde ficam as raízes. E aí nesse momento em que ocorre esse extravasamento, o organismo interpreta como, às vezes, um corpo estranho e libera enzimas inflamatórias. E aí isso pode causar essa dor, pelo fator mecânico da compressão, como também pelos fatores inflamatórios em função desse extravasamento. O tratamento cirúrgico, doutor, ele vai se dar, vai consistir em que? É possível recuperar, usando a linguagem mais popular, esse disco? Bem, existem diferentes formas de tratamento. A forma de tratamento mais concebida e a mais usual é de você simplesmente retirar esse material que saiu do local, que é, por exemplo, nessa hernia sequestrada, você simplesmente tira o material que saiu do local e isso é suficiente para aliviar. Seria esse aqui, por exemplo, que saiu do local. Seria esse aqui. Você tira esse componente que está fazendo, às vezes, uma compressão mecânica ou inflamatória e causando a dor. Então você tira esse componente e isso, às vezes, é suficiente para aliviar a dor. Então, dentro dos processos, às vezes, isso faz parte de uma das alterações degenerativas da coluna. Então, às vezes, isso surge com alterações características de instabilidade. E aí, nesse momento, às vezes, você pode lançar a mão de outras formas de tratamento. Enfim, aí vai para a parte de artrodese, que normalmente não é usual. Até mesmo o tratamento cirúrgico não é o tratamento mais usual para hernia de disco. Cerca de 80%, 90% dos casos, você consegue um alívio dos sintomas só com o tratamento conservador, como foi falado, através de medicações, através de cuidados de fisioterapia e, depois, o fortalecimento, como foi explicado também. Bom, quero agradecer ao doutor Samuel Martins, ortopedista, que nos falou um pouco mais sobre hernia de disco. É um problema que deixa as pessoas muito aflitas. A gente percebe uma situação de dores intensas. Então, se você se enquadrou em algum desses sintomas e está sentindo dor lombar, procure um profissional para que ele avalie, saiba oferecer e recomendar a você o tratamento oportuno para tratar da sua dor. Muito obrigado, doutor Samuel, mais uma vez pela participação aqui no Notícias do Rio. Nada que é isso. Eu que agradeço, Tiago. Fico à disposição. Um bom dia. Bom dia.